O moleque tá enjoado, chega é ruim de aturar Cada esquina que ele passa, uma mulher belificada Tipo piloto de fuga em cima da XRF Reflexo disfarçado, portando o Nike no pé Ferim de ouro no pescoço, tem os 5 mil no posto Ele não vai atrás dela, elas que vem com desenrolo Mas se senta pra resenha, é muita história pra contar Se ele passa na bachada, são várias pra ele beijar Se passar na zona oeste, são várias pra ele beijar Se passar na zona sul, são várias pra ele beijar Mas se ela meter bronca, o fute nem vai ligar Se ele passa em Niterói, são várias pra ele beijar Se ele passa em São Gonçalo, são várias pra ele beijar Lá na região dos lagos, são várias pra ele beijar Mas se ela meter bronca, o DJ nem vai ligar Se ele passa na bachada, são várias pra ele beijar O moleque tá enjoado, chega é ruim de aturar Cada esquina que ele passa, uma mulher pra ele ficar Tipo piloto de fuga em cima da XRE É um brega, um disfarçado, portando o Nike no pé Ferim de ouro no pescoço, tem os 5 mil no posto Ele não vai atrás dela, elas que vem com desenrolo Mas se senta pra resenha, é muita história pra contar Se ele passa na bachada, são várias pra ele beijar Se passar na zona oeste, são várias pra ele beijar Se passar na zona sul, são várias pra ele beijar Mas se ela meter bronca, o fute nem vai ligar Se ele passa em Niterói, são várias pra ele beijar Se ele passa em São Gonçalo, são várias pra ele beijar Lá na região dos lagos, são várias pra ele beijar Mas se ela meter bronca, o DJ nem vai ligar Se ele passa na bachada, são várias pra ele beijar Se ele passa em Niterói